No 11 de abril teve uma manifestação contra o João Dória lá na Paulista, os empresários e os pessoal do Bolsonaro, os simpatizantes do Bolsonaro foram à manifestação, teve bastante aglomeração, então é um ato irresponsável, eles não estão cientes do perigo dessa contaminação desse vírus, ou o mundo está errado ou o Bolsonaro está certo, porque ninguém queria parar, fazer essa paralisação, então esse vírus é tão perigoso, e isso que o Brasil não há estrutura para, porque se continuasse esse pessoal aglomerado, vai morrer muita gente, os hospitais não vão suportar números de pessoas infectadas, e as pessoas em pertença, as pessoas diabéticas não conseguem sobreviver, e os idosos acima de 60 anos, então é um ato irresponsável, eu sei que essa paralisação é a única alternativa para minimizar o estrago desse vírus, que esse vírus está destruindo o mundo inteiro, a Itália já morreu milhares de pessoas, os Estados Unidos estão morrendo, já tem quase 100 mil, mais de quase 100 mil infectados, e segundo um site dos Estados Unidos, vai morrer em torno de umas 100, 200 mil pessoas, porque esse vírus é tão perigosíssimo que está matando muita gente, principalmente os idosos, acima de 60 anos, então, ou o Bolsonaro está certo, ou o mundo está errado, então, o governo de São Paulo aqui, o João Dória, devia conscientizar os empresários, principalmente dona de loja, de roupa, fazer mesmo sistema de controle das redes de mercado, que os comércios podem até abrir, mas tem que ter controle, principalmente loja não tem necessidade de parar, a loja devia fazer controle na entrada, bares também, os bares nem lotam, fica tudo vazio, só que se o ministro da saúde falou que não pode, a população não pode voltar a circular, é porque é comprovado cientificamente, então, não é questão de reparar, é a única alternativa que tem para preservar a vida, então, eu vou mostrar para vocês as imagens deles aqui, olha o ato irresponsável, olha para vocês verem, é um ato irresponsável, entendeu? Então, é complicado, olha o número de pessoas aglomeradas aí, estão fora Dória, então, é triste, por causa da ignorância, muitos aí podem ser infectados, está tudo próximo, mas se tiver um infectado aí, pode contaminar em torno de de 16 pessoas, né, ou mais, né, muita gente, então, então, é complicado, é um ato irresponsável, por causa da ignorância e ganância, muitos podem infectar os seus familiares, principalmente seus pais, sua mãe, né, que eu também, eu sou autônomo, eu estou parado, eu sei que é revoltante, a gente fica sem dinheiro, mas eu prefiro, é, é, fazer esse sacrifício que perder meus pais e a minha mãe, que é morte, é uma morte sofrida, gente, é morte sofrida, e, então, muitos aí deviam ter paciência e esperar um mês, dois meses, para ver se, para, para, achartar a curva desse vírus, que o pico, esse mundo, o menino de saúde, o pico desse vírus, vai ser em torno de, entre abril e maio, então, quanto menos pessoas circulando, menos, vítimas fatais, né, então, é um ato irresponsável, por causa da ignorância, e ganância, muitos aí, podem, é, perder vidas aí, principalmente, dos seus pais, para a mãe, que aí, na hora que morrer um pai e a mãe, aí, eles vão dar valor, forçam, ou, todo o valor é dinheiro, ou meu pai e minha mãe, eu prefiro, meus pais e minha mãe, depois, o dinheiro recupera, depois, e mais para frente, né, porque, que não tem outra saída, se foi pesquisado cientificamente, ou o mundo está errado, ou o mundo é comunista, ou o Bolsonaro está certo, né, então, eu sei que a economia vai, vai quebrar, é, mas a economia com o tempo recupera, agora, a vida não, a vida já não recupera, então, as pessoas têm que ter uma paciência, tem que, agora, ideologia política de lado, porque o Bolsonaro, está protegendo os interesses dele, né, e, então, sei que muitos aí, estão, estão, estão quebrando aí, está tomando prejuízo, mas, ou você tem, recupera com mais para frente, os seus prejuízos, ou morre alguém da família aí, porque esse vírus, o país, o primeiro mundo, já não estão conseguindo controlar, esse vírus, que é perigosíssimo, e, principalmente, sofre para morrer, né, porque esse vírus, é a mesma coisa que está afogando, né, é triste, é uma morte sofrida, segundo um depoimento, né, então, esperamos que tu, mas tenha paciência, porque não adianta, eu partir para a violência, porque, se voltar a circular, o pessoal, vai contaminar muita gente, aí, o país não vai, não vai dar conta, de números de mortos aí, vai acontecer a mesma coisa, está acontecendo no Chile, lá, eles não estão conseguindo, possivelmente, se o pessoal vai morrer em casa, vai aguentar, né, o vírus é, é triste esse vírus, né, então, esperamos que muitos se conscientizem aí, e, e tenha paciência, porque é, ou tudo, ou nada, né, então, um bom dia a todos aí, e reflitos, né, e, 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 Obrigado.